Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco PNDES lança-te na construção da Lambetão e Suco Ailoc, distância metro Atos Tolorescim. Presidente da Autoridade do Município Dili, Gregório Saldanha, Diretor PNDES do Município Dili, Autoridade Local Suco Ailoc, na comunidade e na entidade de ralau lançamento do Taufato Dahulu, para o projeto de construção da Lambetão e a aldeia Malborro Suco Ailoc, posto administrativo Cristo Rei, município Dili, ou distância na metro Atos Tolorescim. Presidente da Autoridade do Município Dili, que é o projeto comunitário de ralau lançamento do Taufato Dahulu, que é o projeto de desenvolvimento do povo. Ele afirma que é o projeto PNDES do Município Dili, que é o projeto de desenvolvimento do Taufato Dahulu, que é a colaboração da comunidade. Agenda 221, que é coordenada dos 23 anos6, Diretor do Serviço Municipal de Apoio PNDESI, Tadeu Francisco de Araújo Soares, garante, obraneatudo qualidade de IAC. O projeto de estrada PNDESI se identifica a Canubene, Berretens Trago, Susi, Udan, Tambanese e Halomos, manutenção. O projeto de estrada PNDESI, Tadeu Francisco de Araújo Soares, garante, obraneatudo qualidade de IAC. O presidente da autoridade do município, Dili, Gregorio Saldanha, apela para a comunidade do Serviço Macaz, que o projeto de estrada PNDESI, facilita a comunidade do acesso ao setor roto. O projeto de estrada PNDESI, jogadores da UF ganha poça. O projeto na Halao dura um tempo O projeto na Halao dura um tempo O projeto na Halao dura um tempo